Eu não consigo te esquecer E essa dor não quer passar Nada mais me dá prazer Você marcou o meu viver Com o teu jeito de me amar Nessa paixão tudo apostei Agora eu só sei sonhar O meu amor eu te entreguei Se contigo eu errei Foi querendo acertar Sinto saudade do seu beijo Felicidade me deixou O seu corpo é meu desejo Sonho com teu jeito amigo Que um dia me apaixonou Amor só eu sei Como te amei e ainda te amo Me dá teu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim O meu amor eu te entreguei Nessa paixão tudo apostei Agora eu só sei sonhar O meu amor eu te entreguei O meu amor eu te entreguei Se contigo eu errei Foi querendo acertar Sinto saudade do seu beijo Felicidade me deixou O seu corpo é meu oceano O seu corpo é meu desejo Sonho com teu jeito amigo Que um dia me apaixonou Amor só eu sei Amor só eu sei Como te amei e ainda te amo Eu sou perdoa Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez Amor só eu sei Como te amei e ainda te amo Eu sou perdoa Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim Tanto tempo a gente não ficava tão contente A felicidade andou brigada com a gente Nada nesse mundo abalou Só Deus sabe o que a gente passou Por tantas bobagens nós brigamos sem querer Pra falar a verdade não foi briga pra valer Não tive coragem pra sofrer Eu fiquei perdido sem você Quando vi de perto a solidão Reage o meu coração Só me dá prazer Ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz Todo amor nasceu pra ser feliz Todo amor nasceu pra ser feliz Quanto tempo a gente não ficava tão contente A felicidade andou brigada com a solidão A felicidade andou brigada com a gente Nada nesse mundo abalou Só Deus sabe o que a gente passou Por tantas bobagens Por tantas bobagens nós brigamos sem querer Pra falar a verdade não foi briga pra valer Não tive coragem pra sofrer Não tive coragem pra sofrer Eu fiquei perdido sem você Quando vi de perto a solidão Reage o meu coração Só me dá prazer Ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Longe de você Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Me sinto poderoso como um rei Tomado pelo amor de uma rainha O dono do castelo conquistei A bela que pra sempre vai ser minha Num sonho encantado eu viajei Nas minas de um tesouro incalculável Repleto de sossego e muito amor E uma felicidade controlável Quem vive esse universo de prazer O sonho passa a ser realidade E a gente pode ser o que quiser Até brincar de ser celebridade Inventa sempre um novo amanhecer Pra não cair no tédio da rotina Assim que se dá gosto de viver Viver essa ilusão que nos fascina É assim que eu sei amar Quem ama não pode hesitar É assim que eu sei sonhar E deixa a paixão me levar É assim não vou mudar Fale quem quiser falar É assim que eu sei amar É assim É assim que eu sei amar Quem ama não pode hesitar É assim que eu sei sonhar E deixa a paixão me levar É assim não vou mudar Fale quem quiser falar É assim que eu sei amar Me sinto poderoso como um rei Tomado pelo amor de uma gainha É assim que eu sei